Pouquíssimos edifícios ao redor e muita natureza onde existem quarteirões abarrotados. São as primeiras imagens de Colbiblique de Jerusalém, rodeada por um panorama que hoje não existe mais, na parte norte da Cidade Velha. Aqui no final de 800, os padres dominicanos franceses deram vida a um dos centros mais importantes dedicados ao estudo da Bíblia e da arqueologia da Terra Santa, reconhecido oficialmente como Escola Arqueológica Francesa 100 anos atrás. A memória de mais de um século de atividades está custodiada numa especial fototeca. Colbiblique, como escola e instituto de pesquisa, foi fundada em 1890 por padre Lagrange. Essa propriedade tinha sido comprada oito anos antes por outros dominicanos. Portanto, apenas depois de oito anos de presença em Jerusalém, eles resolveram que a nova propriedade seria dedicada aos estudos da Bíblia e da Terra Santa, ligando assim, entre eles, a Terra e os documentos. Essa é a inteira coleção dos negativos fotográficos em vidro de Colbiblique. São 40 mil fotografias tiradas ou recolhidas por motivos de estudo, conservadas desde o início com precisão absoluta e nos últimos anos completamente digitalizadas. Consultando o rico arquivo, não é difícil encontrar alguns documentos realmente muito preciosos. Pode-se ver aqui a construção de Newgate. Essa é uma fotografia única mesmo. Somos os únicos que a possuem. A municipalidade turca resolveu criar uma nova porta para a cidade velha de Jerusalém, que depois assumiu precisamente o nome de Porta Nova, para a qual foi preciso derrubar um trecho dos muros. O passo sucessivo foi o completamento da porta, como pode-se ver aqui. Fomos ainda os primeiros, em 1908, que fizeram um cruzeiro de estudo com alunos e professores no Mar Morto. Ou ainda, somos famosos pelas pesquisas arqueológicas realizadas em Qumran, nos pergaminhos do Mar Morto. Quem explica o que representa o Ecole Bibliquia, ainda muito ligada ao Estado francês, são os palestrantes de uma conferência organizada para celebrar o importante aniversário. Um interesse conjunto entre interesses religiosos, nacionais, inclusive patrióticos. O Ecole Bibliquia segue sendo uma realidade muito moderna, progressista, necessária, não apenas para a França. Essa presença acadêmica tolerante é mais importante hoje do que no passado, seja para a comunidade científica, seja para os países da área. Porque a arqueologia nessa região tão inquieta é ameaçada precisamente no momento em que estão sendo realizadas descobertas muito significativas. Foi muito importante para a então Escola Bíblica o fato de ser reconhecida em 1920 como Escola Arqueológica Francesa de Jerusalém, pois era um momento em que a situação política na área estava mudando. O Império Otomano tinha colapsado, por isso outras nações puderam realizar pesquisas arqueológicas. Em um século conseguimos muitos resultados na arqueologia e nos estudos bíblicos. Agora queremos continuar nossa missão, formando do melhor modo possível professores e estudiosos. como vocês sabem, poder continuar essa missão. Música 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 Música